Em todo lugar que Lula passa, é assim, gente, muita gente, até na internet é recorde de gente. Sabe o que é isso? Esperança. Esperança de um país melhor, mais justo, um Brasil de paz. Falta muito pouco pra esse dia chegar, pra gente ser feliz, converse com a família, com os amigos, cada voto pode decidir essa eleição. E lembre, pra mudar, tem que ir votar. O Brasil que a gente quer, está logo ali. Vamos juntos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto